Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Quadrário e eu falei para vocês que eu ia fazer um inbox da nossa webcam Longtech C925e que eu comprei e nesse vídeo eu vou falar quanto mais ou menos você consegue encontrar no mercado e mostrar a qualidade tanto de vídeo quanto de áudio que eu já estou utilizando ela para fazer meus streams na Twitch e praticamente ela me surpreendeu em tudo, eu já amei tudo, então vamos lá, praticamente como eu já tirei ela da caixa, ela está bem, depois eu mostro para vocês, relaxa. Na caixa, é uma caixa simples, não vem praticamente nada, só vem o nosso manuel, uma garantia e uma isso, e vem ela, tive que desconectar mesmo do computador, vem ela com o seu cabo, o cabo tem 1,80m, é um cabo resistente e vem a queridinha, ela vem com uma coisinha só aqui em cima para fechar a lente, caso você se sinta mais confortável, né? Para fechar a lente é só isso, vem com essa alavanquinha aqui, meio uma alavanca que ela praticamente, ela abre todinha, ela fica reta e aqui embaixo vem outra, que é justamente para você conectar ela na tela do seu PC, né? No seu monitor, do seu notebook e dar uma ajustada no ângulo que você posiciona. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que eu posiciono ela no meu monitor. Obviamente vocês querem saber de preço, quanto foi, se vale a pena, ela você vai encontrar no mercado por mais ou menos 600 reais, ou pode encontrar mais barato ou mais caro dependendo da loja. Eu paguei 600 reais numa camerazinha, ela filma em Full HD em 30fps, né? 30 frames por segundo e aqui embaixo, caso vocês queiram apoiar ela em apoio àqueles tripézinhos, né? Se eu não me engano é de 2 polegadas, é um padrão normal de parafuso que tem em tripé, é universal, todas as câmeras tem esse padrão aqui e você consegue também colocar ela no seu tripé para você filmar. E dos dois lados tem microfones, daqui já é o diferencial dela, porque normalmente algumas anteriores, algumas inferiores, o pessoal falava assim, a qualidade de vídeo é ótima, só que o áudio não é tão bom. Eu já fiz um teste e, hum, adorei, adorei, adorei o áudio dela, então praticamente foi, valeu muito a pena comprar, o valor dela valeu muito a pena, até pela qualidade de filmagem, né? Que ela consegue filmar e a qualidade de som que eu não precisei gravar duas vezes o meu sonho é editar, entende? Pra quem edita, sabe? Ela é muito boa pra quem gosta de streamar, porque ela, você consegue colocar ela em qualquer lugar, tipo, até alguém que consegue, quer filmar você mesmo ou eu que filmo desenho, né? Gosto de fazer live desenhando, coloca ela em qualquer lugar e ela consegue ficar bonitinha. Vamos lá! Ela tem uma função que ela própria se ajusta o branco, não fica aquela coisa zoada, sabe? Tipo, alguns lugares que não tem luminosidade, algumas câmeras não conseguem captar, tipo, fica meio zoada. Ela tem um ajuste de branco que consegue deixar uma imagem bonita até com pouca luz. Aqui, ó, eu tenho luz aqui, tem o monitor, tem a lâmpada, tem os LEDs que estão aqui. Essa câmera, pra quem tem curiosidade, que eu estou filmando aí, é uma GoPro Hero 4, bem antiga, só que ela tem uma qualidade de vídeo muito boa e de som também. Ela até que meio antiga, só que ela não tem um foco. Já a Logitech, ela tem um foco automático, então, se vocês querem um focozinho, ela tem. Eu sei que vocês querem que eu mostre pra vocês sobre como ela é, né? A gente vai fazer um teste agora. E agora aqui a gente já está filmando direto com a câmera e vocês podem ver que a qualidade de vídeo e de som dela é muito boa. Eu até fico mais de bonito, sei lá, aqui. Bobagem. Mas e aí, me digam. Cachorro latino. O que vocês acharam? Gostaram dela? Eu tô... eu... eu não sei o que falar. Não tô sendo pago pra falar disso, tá bom? Aqui eu comprei com o meu dinheiro. Eu gostei muito dela. Super recomendo vocês comprarem. É um valor acima. É um valor meio carinho pra quem quer streamar, quer fazer vídeo. Vocês podem ver que de vez em quando ela fica focando desde o... tipo, levantar, ó. Levanto. Não sei se dá pra perceber tanto. Eu percebi que ela não tem um foco tão bom perto, tipo... Eu tô olhando pra baixo porque eu tô me vendo na tela. Ela não tem um foco muito bom perto, mas... Mais ou menos intermediário, assim, ó. Mais ou menos uns 40, 50 centímetros. Ela já foca bacana. E vocês podem ver que a qualidade de vídeo e de som dela é muito boa. Então, só finalizando. Se você gostar, eu tenho meu selo de aprovação que ela é muito boa. Você não vai se arrepender nem um pouco de comprar ela. Se vocês... Não posso falar assim. Se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal, eu posso fazer mais. Só se alguém me mandar coisas. Porque esse daqui eu comprei e eu gosto um pouco de tecnologia. Eu gosto de ajudar vocês, pra quem quer começar. Então, se vocês gostaram do vídeo. Se eu pude ajudar vocês. A gente vai ficar intercalando, tá? GoPro... Deixa o like que isso me ajuda bastante. Pelo menos retorna um pouco do dinheiro que eu investi. E... Mais uma vez. Eu recomendo vocês comprar, porque você não vai se arrepender. Tem marcas aí que praticamente dão o mesmo valor. Só que a qualidade de som de vídeo é muito boa. É muito abaixo. Então, compra uma coisa confiável. E compra a Logitech C925E. Porque ela é... É... Espero que tenham gostado do vídeo. E eu vejo vocês no próximo. Tchau! Ah, só mostrando aqui pra vocês, ó. Eu estou me vendo aqui no computador. É... Eu tenho uma... Lightbox, né? Lightbox não me chama. Aqui é uma luz fraca. Mas vocês podem ver que ela pega uma... Uma excelente luz no ambiente. Minha parede é branca, ela fica melhor ainda. E... Aqui, ó. Ela tem esse sensor. Essa... Sensor não. Essa luzinha que identifica que ela está gravando. Ela está ligada, né? Na realidade. E... Ela... A gente consegue apoiar ela aqui, ó. Aqui no PC. Meu não está nem apoiado direito. Mas ficou bonitinho. E... Puxando mais pra baixo. Ou... É... Puxando mais aqui, ó. Você consegue direcionar. Pra onde ela vai estar. Então... Experimenta. Vai ajustando ao seu gosto. Até ela ficar numa posição que você se agrade. Entende? Então, tipo... É muito útil isso daqui. Você consegue colocar em notebook, computador. E é isso. Só... Finalizando o vídeo. Música... Música... E aí